Cateté está distante 645 quilômetros da capital do estado, Salvador. Possui uma população de 5.081 habitantes, conforme a estimativa de 2020 do IBGE. Com mais de dois séculos de emancipação, a cidade foi polo cultural da região sertaneja da Bahia. Foi a terra natal de figuras como César Zama, Aristides Espínola, Anísio Teixeira, Nestor Duarte Guimarães, Valdique Soriano, Haroldo Lima, Prisco Viana, Paulo Jackson, Paulo Souto, dentre outros. Foi ainda pioneira na educação regional com a primeira escola normal do sertão baiano. Cateté deriva da língua tupi e significa mata da pedra grande, através da junção dos termos ca-mata e ta-pedra e até verdadeiro. É uma referência à formação rochosa leste da cidade conhecida por pedra redonda. Núcleos de povoamento encontram registros em sítios arqueológicos de mais de 6 mil anos, que motivaram a criação do Museu do Alto Sertão da Bahia, MASB. Território originalmente habitado por indígenas da linhagem Getupinaes e Pataxóis, mas autores que referem que no final do século XVI, os índios maracais ou paiais ocupavam a região entre a Serra do Sincorá e a Serra de Caetité, havendo também a referência de que no século seguinte, a região entre Minas do Rio de Contas e Caetité era ocupada pelos índios Aracapaz. No século XVII, Caetité constituía-se em núcleo de catequese. Neste século, fazendeiros criadores de gado se instalaram na região devido ao clima mais ameno e às fontes de água nas serras da cidade. Surgem as primeiras fazendas da região, mais tarde servindo de pouso aos topeiros e àqueles que viajavam para minerar em Minas Gerais e na Chapada Diamantina. No início do século XVIII, diversas famílias se instalaram nas terras que pertenceriam futuramente ao município, atraídas por causa do clima ameno e da abundância de água. Em 1724, Minas do Rio de Contas se emancipa de Jacobina e as terras que pertenceriam a Caetité passaram a pertencer ao novo município. Em 1740, a família Carvalho ergue uma igreja e louvou a Santana, em torno da qual nasce um arraial que foi elevado à categoria de freguesia em 1754, com o topônimo de Santana do Caetité, subordinada a Minas do Rio de Contas. No final do século XVIII e início do século XIX, a população de Caetité se mobilizou, exigindo da coroa portuguesa a elevação da freguesia à categoria de vila. Fato realizado em 5 de abril de 1810, quando é criada a Vila Nova do Príncipe e Santana do Caetité, desmembrada de Minas do Rio de Contas. Em 1817, Caetité foi visitada pela expedição de Spike e Martius, guardando boa impressão dos naturalistas que consignaram a presença de uma escola régia de latim. Morada do Major Silva Castro, herói da independência da Bahia, teve uma filha, Pórcia, raptada por Leonino Pinheiro de Azevedo, num drama que inspirou no início do século seguinte, O romance sem asinha do acadêmico Afrânio Peixoto, avô do poeta Castro Alves, a presença de Silva Castro foi um dos motivos pelos quais a cidade ainda hoje comemora o 2 de julho, data máxima do estado da Bahia. A vila participou indiretamente das lutas pela independência da Bahia, apoiando o governo provisório instalado na vila de Cachoeira. Encerradas as lutas contra as tropas portuguesas no recôncavo baiano, em Caetité teve lugar o episódio dos Matamarotos, lutas entre brasileiros e portugueses que se seguiram em 1823. Em 12 de outubro de 1867, a vila nova do Príncipe Santana do Caetité é levada à categoria de cidade, tendo seu topônimo simplificado para Caetité. De seu território, originaram-se 47 municípios. No final do século XX, Caetité foi visitada por Teodoro Sampaio, deixando grandes engenheiros à seguinte máxima. Caetité assemelha-se ao viajante com a uma corte do sertão. Cresceu importância no cenário nacional com os tribunos Aristide Espínola, ex-governador de Goiás e mais jovem parlamentar do império, e César Zama, grande polemista e maior adversário, na tribuna de Rui Barbosa, ambos abolicionistas e republicanos. Em 1894, fez o primeiro governador eleito do estado, Rodrigues Lima, genro do Barão de Caetité, assistindo pela primeira vez a ação efetiva do poder público estadual com a modernização das instalações públicas, dentre outras, a construção de açudes, cemitério municipal, mercado e a primeira escola normal do Alto Sertão. No começo do século, assistiu a instalação da Missão Presbiteriana Brasil Central, com a morada na cidade do pastor Henry John Macau, a fundação da escola americana. Isso veio a incrementar a sua condição de polo educacional sertanejo, ampliado ainda mais com a instalação do Colégio Jesuíta São Luís Gonzaga. A polícia local naquela época era bipartite entre os Rodrigues Lima, na pessoa do coronel Casuzinha e o coronel Deocleciano Pires Teixeira. Pai de Anísio Teixeira, apesar das grandes dificuldades, foi a primeira cidade do interior baiano a ter uma rede de energia elétrica. Verdadeira epopeia vivida pelo alemão Otto Cohen. Também a rede de água, a construção do teatro centenário e outras, são fruto da índole pioneira de seu povo, progressos até então ausentes em praticamente todas as cidades do país, ressaltando-se figuras como Durval Públio de Castro na efetivação dessas melhorias. No cenário político-cultural, a cidade é berço de figuras como Nestor Duarte, a pintora Lucília Fraga, os escritores Marcelino Neves, João Gomes, Nicodema Alves e, mais recentemente, Van Dilson, Junqueira, Erivaldo Fagundes Neves e outros. João Gomes foi, pessoalmente o responsável por instalar em Caetité, o primeiro jornal do Alto Sertão, o periódico A Pena, que hoje constitui-se no principal acervo do Arquivo Público Municipal de Caetité. Caetité teve sua diocese instalada em 1915, sendo empoçado o primeiro bispo, Dom Manuel Raimundo de Melo, e foi este mais um fator de desenvolvimento da cidade, a construção do primeiro aeroporto do Sertão Baiano, a escala dos voos da, então, Companhia Aérea Sadia, o Círculo Operário, o Seminário São José e a Rádio Educadora Santana foram alguns dos benefícios derivados da elevação da paróquia em diocese. Na educação, Caetité despontou o nome de Aniso Teixeira, lutando por reerguer a escola normal, depois transformada no instituto que eleva seu nome. Ali estudaram figuras como Newton Cardoso, Jorginho Jorge dos Santos, Tânia Martins e muitos outros. A ditadura militar de 1964 foi um duro golpe para a cidade. Secularmente defensora da liberdade, sua gente pareceu ao regime como potência ao risco. Os assassinatos obscuros de Aniso Teixeira e do poeta Camilo Jesus Lima fizeram com que o tradicional apoio de educação, o polo de educação e cultura assistisse ao declínio, nas décadas que se seguiram a 1970. Apesar disso, foi ali que ele teve início o trabalho de documentação das atrocidades do regime, capitaneado pelo pastor Jaime Ward. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado. Volte sempre. Inscreva-se.